Vou fazer um vídeo aqui de funcionamento desse rádio da Sony, é o CFD100. Não sei se vocês sabem, mas os sintonizadores da Sony são, na minha opinião, os melhores. As melhores sintonias de FM, AM dos rádios da Sony são muito, muito boas mesmo. Os melhores em nível comercial. Existem outras marcas ali que são mais tops do mercado, mas aí são marcas específicas de rádio. Até nem me recordo agora o nome de uma bem famosa. Mas vamos lá, vamos falar desse aqui. Ele é um radinho estilo boombox dos anos 90, da Sony. Esteticamente ele está muito bonitinho, está bem íntegro o radinho. Então, ele tem dois problemas ali que eu não resolvi, porque eu não tenho condições aqui. Tem aqui os tapes deck. Eles funcionam, tá? Os dois, está tudo limpinho. Fiz a limpeza completa, a lubrificação. Mas eu não sei onde vai essas duas molinhas. E por causa dessas duas benditas molinhas, o tape não segura. Ele começa a rodar e cai. Começa a rodar e cai. Essas molinhas vão em algum ponto. Eu juro que eu tentei achar, desisti. Não sei. Nunca fui bom de mecanismo. Acho que vocês já devem ter visto nos meus vídeos. As correias estão aqui, tá? Todas as correias. Troquei as correias, né? São novas. Duas novas aqui. Duas que ainda estavam muito bonitinhas, muito boas ainda. Eu olhei com lupa para ver se não tinha micro rachaduras. Elas estão muito boas. As duas originais aqui, né? E essas duas menorzinhas, troquei com as medidas da original. Eu vou mandar essas correias e as duas molinhas para alguém que sabe mexer. Então vai junto com o aparelho, tá? Vai junto as duas molinhas. Para saber onde é que vai. Porque é uma em cada tape, né? Então vou pôr aqui dentro. A gente não vai fazer o teste dele aqui. Eu até deixei desligado os fiozinhos. Liguei, ele funciona, ele toca. Mas por causa desses negócios ele derruba. Ele derruba aqui. O automático desarma. Eu tentei procurar ali. Não encontrei. O segundo problema é o CD. Tá sem a unidade ótica. Eu tava olhando o desenho. É uma KSS212. Que tem que ir aí. Eu não tenho. Então, eu não vou comprar para ficar colocando, instalando, encarecendo o preço do produto. Eu tenho muitos serviços atrasados. Então, tá aí. E restante, então, ele vai ser usado a partir dessa questão do tape. Que tem que colocar as duas molinhas no lugar. Se você, de repente, tiver alguém aí que tem bons conhecimentos com tape. Ou você mesmo tiver. Pode resolver isso facilmente. Que tá tudo funcionando, tá? É a questão de pôr isso no lugar. Que eu não sei onde é. E aqui é a unidade ótica. Que tem que colocar uma unidade. É uma KSS212. E resolver a questão do CD que não está funcionando. O rádio dele que é o bacana da coisa. Tá funcionando bonitinho. Tá? Vamos ligar aqui. Eu já deixei na tomada ali. Tá aqui na função do tape. Função do CD. Na função do CD, tá vendo ali que ele... Olha lá. Rádio. CD. Ele já entra a partir da... Como se fosse fazer a leitura. Então, por aqui no... Tá lá no CD. Vou trazer um pra trás. Rádio. Baixar um pouquinho o volume. Antena totalmente íntegra. Tá? Aqui não tem muita recepção, mas... Acho que vai dar pra... Desconei que tem o fiozinho. É aqui. Acho que é aqui. Essa também é ali. Bom. Para que as coisas venham a dar certo no teu casamento, tá? Então, é isso. E coleciona palavras. Olha Deus, aleluia, Senhor. Ou porque houve alguma coisa entre vocês. Muito bacana, né? A recepção dele é excepcional. Pra quem quer um rádio pra recepção do FM. Mistério. Bacana. Tá aí. O volume... O tom. Vamos aumentar o volume. Quando chegou o filho, foi fácil pra ela simplesmente se entreter com esse filho. E pouco alimentou a relação. Não tem ruído. Funciona direitinho. Volume. Morrendo. Sem ruído. Aqui é o... O base. Primeira coisa que você tem que entender. Ah, não. Você não pode mendigar. Ligando. Tá com o base reforçado. Você não pode implorar uma pessoa que te ame. Tá aqui. Aqui é a seleção de AMFM. Aí, ó. AM super tranquilo. FM. Ah, português, em Portugal Aí ó, um radinho bacana Deixa eu fazer um close aqui Deixa eu desligar meu áudio Pra não ficar dando close aí Antena, original, íntegra Baixar aqui um pouquinho A alça também íntegra CD mais uma vez, tá faltando a unidade óptica Uma KSS 212 Mecanismo, a parte de mecânica de abertura É todo bonitinho aqui também Saída de fone, né Sintonia, os botõezinhos O rádio tá bem íntegro Tem que dar uma limpada nele Não limpei também, tava na bancada Vou vender ele assim Porque eu desisti dessas molinhas Eu não sei onde vai Fiquei chateado com isso daí E a unidade óptica, né Eu não tenho aqui essa unidade A 212 Tá vendo, então não adianta, né Vai assim mesmo Porque se eu ficar comprando unidade óptica Gastando mão de obra Pra pôr, vai ficar caro o radinho Então deixa alguém que tenha condições De fazer isso daí Com facilidade ali Tem essa unidade Eu de repente nem quero CD Mas quero um rádio de excelente qualidade O tape é como falei Colocar essas duas molinhas no lugar dela Eu procurei aí Não fiquei tanto tempo procurando Porque durante um tempinho Sei lá, uma hora de pouco Mexendo ali no tape Então não dá pra Se eu dedicasse mais tempo ali Eu ia encontrar a parte do mecanismo Que tá faltando a molinha E são duas, né Uma de cada lado Mas não dá pra ficar mexendo com isso Dedicando muito tempo Sem agregar valor Então, o radinho por si só Tá muito bacana Compartimento de pilha Íntegro Tá aí, ó Dá pra ver bem, ó Totalmente íntegro Nunca vazou bateria E pilha, nada Tá aqui Bacaninha O que mais Que eu posso falar do radinho Eu acho Que é a questão de tensão de alimentação Aqui é 110 Onde eu estou Eu acho que esse rádio Ele é Somente 110 Tá aqui, ó 110 volts 120, né Tá aí, ó 120 volts Tá certo? Radinho à venda Bacana Eu vou vender mais barato Claro, por conta dessa Questão da unidade óptica E desse serviço Que vai ser feito aí Mas é um rádio Excepcional Em sintonia Todos os Sonys que eu pego Tem uma sintonia de AM e FM Excepcionais Muito melhor do que os da Philips Iowa Até JVC Todos Os Sonys são sempre muito bons Unidade óptica da Sony Sempre são boas E nos radinhos Nessas coisas todas São muito boas E também os rádios, né São muito bons Equipamentos bons É isso aí